Vamos às análises mais detalhadas da Climaterra do nosso especialista Ronaldo Coutinho. Estamos aqui, a chuva dá uma diminuída, mas ainda chove forte. Isso aqui é principalmente hoje, amanhã a chuva é bem mais fraca. Já choveu muito no Rio Grande do Sul, teve locais lá que já passou longe dos 200 milímetros, muita ocorrência de granizo, aquelas temporais de granizo, e ainda pode ter alguma coisa nesse sentido hoje. Em Santa Catarina a chuva começa a chegar hoje, inclusive está até aqui, na imagem do radar, nós temos aqui, a chuva chegando agora de manhã aqui no Rio Grande do Sul, continua, e começa a pipocar em algumas áreas de Santa Catarina e logo, logo no sudoeste do Paraná. Vamos ver se aparece aqui no radar de Cimepar aqui. Também pega o Paraguai, começa a aparecer aqui no Paraná e em Santa Catarina. Então nós vamos ter chuva aqui, começa a aparecer chuva aqui no centro-sul de São Paulo, no sul de Minas, no Tirango Mineiro, essa chuva aqui provavelmente vai ser no fim de semana, entre sábado e domingo. Hoje, amanhã, dificilmente. Alguma chuva aqui no Mato Grosso do Sul hoje, pouquinho a coisa amanhã. Aqui também, entre essa sexta e fim de semana, aqui no sudoeste de Goiás, na primavera do leste, Mato Grosso do Sul já apareceu algumas pancadas. Melhora aqui a chuva também no noroeste do Mato Grosso, Rondônia, começa a melhorar aqui na Amazônia. Aparece aqui no Rio, no Café do Espírito Santo, no leste do Nordeste, centro-leste da Bahia, Sealba, aqui no pessoal da Citricultura também, com alguma chuva. E aqui também, de Natal até Vitória. Lá para o Norte, pouca chuva no Amapá, um pouquinho em Roraima e bom aqui no Amazonas. Quando chega de hoje até o dia 10, a chuva ganha força aqui na região do Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, todo o oeste, centro-sul do Pará. Começa a melhorar bastante, isso aqui vai ajudar a diminuir os focos de incêndio. Melhora bastante aqui, da metade para o norte do Mato Grosso. Dá uma boa melhorada na chuva. A região aqui de Sinop, em direção a alta floresta. Aqui a região de Cácer, Tangará da Serra. Começa a ter chuva aqui na área de Cuiabá, Primavera do Leste, Rondonópolis. E menos chuva, mas ainda uma chuvinha aqui no leste do Mato Grosso. Melhora aqui também no Tocantins, Goiás, Mato Grosso do Sul. Começa a melhorar também aqui no Café do Cerrado Mineiro. Sul de Minas dá uma melhorada. Na Mogiana também, o café em São Paulo. Centro-Sul de São Paulo, Litoral Paulista. Serra do Rio, no Espírito Santo. Aqui no Sul também. No Rio Grande do Sul, continua com muita chuva ainda. Aumenta em Santa Catarina, metade sul do Paraná. E começa a melhorar na parte norte do Paraná. E sul do Mato Grosso do Sul e Paraguai. E também nesse lado aqui da Argentina e Uruguai. Indo lá para o Nordeste, nós temos uma chuvinha boa. Entre Paraíba, Pernambuco, Cea Alba. Até o litoral da Bahia. Do centro para o leste. Coisinha perdida aqui na região de IBC. Alguma chuva perdida no Ceará, Piauí. Melhora aqui no início do Mato Piba. Aqui também na parte oeste e sul do Mato Maranhão. Maranhão, Tocantins e aqui que a gente já falou. Então, à medida que vai entrando o mês de outubro, vai melhorando. Nos 15 dias, a anomalia ainda é negativa em toda essa região aqui. Mas do dia 5 a 10 de outubro, melhora. Melhora mais. Já começa a grande parte do país normal, que é o branco. Um pouco acima da média. Aqui nos 15 dias, fica até acima da média na região amazônica. E aqui começa a melhorar no sul. Diminui a anomalia positiva no Rio Grande do Sul e diminui a anomalia negativa no Paraná, Mato Grosso Sul e São Paulo e Paraguai. Ou seja, entrou em fevereiro, em fevereiro, entrou em outubro, começa a melhorar o quadro da chuva. Na temperatura, ainda continua quente. Vai ter uma queda. Nós vamos ter uma queda agora nesse fim de semana. Pode até ter geada aqui na região da maçã, da fruta aqui no topo de São José da Serra Catarinense e topo da Serra do Rio Grande. Nessa região pequena aqui, pode ter alguns pomares com mínima próxima ou abaixo de zero. E vai dar uma esfriada, um alívio no calorão em toda essa região aqui. Pegando aqui o centro-sul do Mato Grosso do Sul, São Paulo, sul de Minas, Rio e a região sul, Uruguai, Argentina e Paraguai. Vai ter um refresco agora nessa sexta e fim de semana. E risco de geada com potencial de danos na fruticultura do topo da Serra de Santa Catarina, poucos pomares. Mas o pessoal que faz combate à geada tem que monitorar. Deve dar uma esfriada à medida que a gente for entrando em outubro. Cai, sai essa bolha de ar quente gradativamente. Mas ainda vamos ter muitos dias de calor pela frente na área central do Brasil. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho. E o pessoal pode acompanhar aqui, Peter Schell e Ronaldo Coutinho, os diversos vídeos, canais parceiros e o short. Voltamos amanhã. Obrigada, Ronaldo Coutinho. Lembrando que esse quadro foi um oferecimento da Lotus Biosoluções. Um novo conceito em nutrição vegetal que está oferecendo para agricultores de todo o Brasil mais produtividade. Lotus Biosoluções. Excelência em produtividade. Felicidade.